Não é pelas muitas palavras, não é pelo volume da voz, não é pela força do grito, que Deus vem a nós e nos salva. No início, na criação, um grande silêncio havia, que Deus da eternidade fez surgir o mundo um dia. No silêncio do coração, nós podemos descobrir, você é a nossa salvação, com a ilha nós também, e sempre nos queremos traer, de Jesus de Nazaré. Não foi durante o barulho, nem mesmo na ventania, mas na brisa suave do dia, que Deus aparece a Elias. No silêncio operoso da Virgem, o Espírito Filho gerou. No silêncio do coração, nós podemos descobrir, você é a nossa salvação. Depois dos gritos das ruas, depois do suplício da cruz, Foi no silêncio da noite, que o Pai ressuscitou Jesus. No dia de Pentecostes, passado o barulho do vento, o Espírito ungiu os apóstolos, com fogo novo um guento. No silêncio do coração, nós podemos descobrir, como será a nossa salvação. Com Maria nós também, que se cascaremos fé, de Jesus de Nazaré. O mundo segue seu curso, No silêncio, No silêncio passam-se os anos, Os séculos e os milênios, E nós em silêncio passamos. Não é pelas muitas palavras, Não é pelo volume da voz, Não é pela força do grito, Que Deus vem a nós e nos salva. Não é pela força do grito, Que Deus vem a nós e nos salva. Não é pela força do grito, Que Deus vem a nós e nos salva. Não é pela força do grito, Que Deus vem a nós e nos salva. Não é por mim, Não é pela força do grito, A raça do grito, A raça do truque, Que Deus vem a nós e nos salva, Para a força do grito. Que Deus vem a nós e nos salva, Amorada do pecado original, escolhida pelo Pai, ainda em estado original. Deste à luz o príncipe da paz. Saíste de Nazaré, pra dar a luz em Belém. Preservar-te na fé, Perine, fonte do nosso bem. E você, Belém de Estratã, menor entre os povoados de Joná. Para se cumprir a palavra, o Salvador nos dará. E você, Belém de Estratã, menor entre os povoados de Joná. Para se cumprir a palavra, o Salvador nos dará. José, pra não denunciar a Maria, resolveu em silêncio a deixa. Mas o Pai, em sonho, lhe diria, que a esposa deveria aceitar. Pois o fruto do ventre de Maria, se chamaria Emmanuel. Deus conosco, como na profecia. Filho de Deus, nosso Pai fiel. E você, Belém de Estratã, menor entre os povoados de Joná. Para se cumprir a palavra, o Salvador nos dará. E você, Belém de Estratã, menor entre os povoados de Joná. Para se cumprir a palavra, o Salvador nos dará. 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 Vamos cá. Obrigado.